A língua portuguesa falada no Brasil, ela incorporou muitas expressões, muitas palavras que vieram de idiomas indígenas. E também isso aparece muito na toponímia das cidades. Aqui em São Paulo, vamos ao Ibirapuera, pedalamos pela ciclovia da Sumaré, assistimos futebol no Pacaembu. Ao mesmo tempo, sobrevivem algumas expressões pejorativas ligadas ao índio. O caso de programa de índio, acho que é uma expressão muito emblemática, que é muito usada. Eu queria saber, linguisticamente, como é que você se sente, se você se sente preconceito linguisticamente, como que é essa relação do idioma? E acho que seria legal aproveitar também para deixar claro para a gente o que é o correto. É indígena, índio, povos indígenas, povos pré-colombianos, enfim, qual que é a terminologia mais correta hoje em dia? Tá. Então, vamos lá. Bom, o termo índio, nós sabemos que é um termo que surge no século XVI. Na verdade, no século XVI, o termo para os povos que estavam aqui foram vários. Negros da terra, gentio, gentio da terra, que significa coisa, sem alma, bugre e, por fim, índio, índio. O que significa índio para nós, assim? No século XVI, nos primeiros 70 anos, chegou aqui no Brasil um modelo de negócio que é o que, entre aspas, persiste até hoje. que é um modelo baseado, assim, no latifúndio, na escravização de pessoas e na exploração do ecossistema de um modo indiscriminado. É esse tripé. E, nesse tripé, trazido no século XVI por essa mentalidade, o que era o índio nessa história? Durante os primeiros 70 anos, ele foi modelado para ser o escravo dessa história. E, depois desse período, o índio era associado à moeda. Índio nada mais é, nada menos é do que, naquela época, de que moeda, moeda de troca. A diferença é que era o moeda... Como escravo. 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 Escravo e usado como moeda. Na época das bandeiras, ele foi... Ele foi... Ele era trocado. Quando as pessoas... Quando os chamados bandeirantes, que são tão exaltados... O Borba Gato da sua história. O Borba Gato, etc., e tal, são tão exaltados como os pioneiros, eles, nos testamentos de herança, deixavam... Eu deixei tantas coisas, tantas terras e tantos índios. Eu deixei dois mil... Então, índio era... Dois mil, três mil, era identificado como riqueza. Então, índio está associado a isso também. O índio, o búlgar, etc., e tal. Quando veio a mudança de escravização, quando a escravização passou a ser uma escravização africana, o índio passa a ser estorvo. E aí nasce a profissão de bugreiro, que é o caçador de índio, que é aquele sujeito que ganhava por par de orelhas caçado. E, desde então, ele passa a ser um estorvo. E, por incrível que pareça, esse modelo do século XVI é o mesmo modelo que está por aí, está no Mato Grosso do Sul, está no Norte, está... É o mesmo modelo escravagista, que explora de uma maneira indiscriminada o ecossistema e que é baseado nessa coisa de arrendar grandes quantidades de terras e ficar usando isso como uma estratégia, como uma ferramenta para gerar uma suposta riqueza. Então, tudo isso, o conceito de índio, guarda para nós essa dor. Qual é a denominação correta? E a denominação correta... Bom, eu não acho que tenha uma denominação correta, mas o que nós, entre nós, normalmente colocamos assim, povos originários, cidadãos originários, tantos quanto cidadãos e povos como de qualquer outra cultura do mundo. Agora, o indígena não soa ofensivo. Agora, não, não é ofensivo. Mas é bom esclarecer e outra questão, muitas vezes também nos facilita, porque assim, quando você usa a palavra índio, você está querendo dizer, pelo menos hoje, 387 tipos de etnias diferentes, então ele singulariza, ele facilita na hora de se referir a esses povos originários. É... Obrigado.